Música Era a última noite no DancinDays e ninguém queria ir embora Tinha gente chorando, gente achando que era golpe de marketing Que na noite seguinte a voz se abria Foram quatro meses de muita profeta, alegria e liberdade em 1976 Quando a ditadura começou a falecer em Rio de Janeiro E aí uma gandaia de jovens artistas, amedas comunistas De gente antiaque, na televisão e no cinema Há anônimos desconhecidos na cidade Todas as tribos que misturavam a pista francinês E ninguém conseguia ficar parado Mas também o som é responsa de um negão Lindo, gostoso, o que você quer? É com você, Dom Pepe? Deixa comigo uma galera que começou em São Paulo Opa! 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 Eu cheguei aqui por causa de meu filho Meu amigo desde os oito anos de idade Temos criado juntos no bairro fechoso Minha mãe era cozinheira de um desembargador Vizinho da família dele Aí eu tive vida bacana, né? Estudei em ótimas escolas Mas a minha parada mesmo era Night Foi um dos primeiros tinteiros do Brasil Quando ele se chamava de escotecário É o filme do meu brother Sempre fomos ligados pelo amor À músicas concordas do arcoador Da Night Ele tinha a cultura dos livros E é uma das ruas Um encontro perfeito Entre a teoria E a prática Simbora! Sobe o som, irmão! Vai! Vai! Mas como ninguém faz nada só assim? Eu tinha meu braço direito Léozinho Léozinho era só de teatro Mas o que ele gostava de mim era da produção de todos Vixe, o cara que parava o futuro Eu fiquei amedado Pode olhar A gente já corre com a família Ela era jornalista e trabalhava junto com o Néozinho Da Bruna Verde do Jornalzinho Uma gata bojinha de parar no trânsito Super inteligente Vixe a opinião sobre tudo E a responsável por reunir as melhores figuras do Rio Nessa pista Era ela Descarga de novo Vixe-me ali! Vixe-me ali! Let's do it Ah, 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 ah I like it A bosta de todo mundo Let's do it Ah, 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 ah I like it That's do it Ah, 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 ah I like it Ah, ah, ah That's do it Ah, ah, ah I like it Ah, ah, ah Ah, ah, ah Os tempos eram realmente difíceis Mas o que seria de nós sem o que já Um administrador de peças de atras, séries, políticos Um cara botava a gente na real Começou a trabalhar com o Néozinho e apareceu a Margarina com a Marilha Pena e acabou ficando com a gente no festival do Sacarelo Agora imagina só Um cara careta, um comunista no partidão, tentando controlar esse banco de doidões Meu malvado favorito Ah거� Address Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ewa, ah, 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 ah «Vem dançar comigo, vem» Ooooooo Ooooooo Let's dance Last chance For love Yes, it's my Last chance From And soon I I Need You For Me Beside Me To Hold Yeah To Hold Me Just Call Me Cause When I Were So So To Esqueci de me apresentar que mal educada, meu nome é Madalena e eu sou sócia da casa. Eles me amam e eu vi esse lugar nascer, mas o que ninguém imagina é que o danço indês é filho de um fracasso. E que fracasso espetacular. Como diria seu Nelson? Nelson, meu sócio. O sucesso é muito bom, mas não ensina nada. É um fracasso que se aprende. E aqui, todo mundo aprendeu, inventindo muito, é claro. Então A 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